Salve, salve, viajantes do Desopilando pela Estrada. Tudo bom com vocês? Nós vamos começar esse vídeo hoje de forma diferente, porque eu quero mostrar para vocês o que muita gente aqui no YouTube não mostra. Como chegar no Lagedo de Pai Mateus. Nós estamos em Cabaceiras, na entrada da cidade de Cabaceiras, bem aqui no portal. E vou mostrar para vocês como é que se chega no Lagedo de Pai Mateus, que fica localizado na zona rural de Cabaceiras, a cerca de 20 quilômetros da parte urbana, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo hoje esse trajeto aqui que nós fizemos até chegar aqui no Lagedo, tá bom? No próximo vídeo nós vamos mostrar um pouco do Lagedo, que é um lugar encantador, maravilhoso, de beleza única e energia também. Mas a gente precisa mostrar para vocês aqui, que é a proposta do nosso canal, como chegar. Lembrando que esse trecho aqui todo, desse acesso aqui da saída da PB148, que vem aqui para a entrada de Cabaceiras, para o acesso aqui da PB160, ele, esse trecho aqui, ele é todo de Pissarra, tá bom? Estão fazendo a pista, a gente passou agora, estão fazendo os trabalhos de asfaltamento desse trecho aqui. A PB, a gente vai trafegar aqui pela PB cerca de uns 10 quilômetros, 8 quilômetros por aí. E mais aqui, a gente sai da PB160, né? Que ela vai seguir aqui para a direita, no sentido de, vamos ver qual é a cidade que ela vai, Boa Vista, tá? Mas a gente não vai seguir mais por ela, a gente pega a esquerda e sai para uma vicinal. E aí, realmente, já vamos estar dentro da zona rural e essa parte aqui continua sem o asfalto, tá bom? Então, brevemente, esse trecho aqui até aqui vai estar totalmente asfaltado, daqui do acesso da 148 até esse trecho aqui da PB160, tá certo? Então, nós vamos fazer aqui também com vocês até esse trecho aqui da zona rural até o Fazenda Pai Mateus. Lembrando, gente, desde já, que essa área aqui do Lajeiro do Pai Mateus é uma área privada, é uma propriedade privada. A gente pode pensar que seria aí uma área pública, né? Já que é tombada pela Paraíba, é uma das sete belezas naturais da Paraíba, mas não. Ele fica dentro de uma propriedade privada pertencente aqui aos proprietários do Hotel Fazenda Pai Mateus. Então, você chega aqui de carro e aí aqui você contrata um guia e tem esse acesso daqui do hotel até a Pedra, tá? Que são mais ou menos 4 quilômetros, dá para você fazer no seu carro, tá? O guia vai de moto e aí você faz. E lá na Pedra você faz o passeio andando. Vou mudar aqui a apresentação para você ver aqui como a parte toda realmente é bem seca. Você não vai ver vegetação nesse período verde de jeito nenhum. Então, tá. Aqui Cabaceiras, né? Aqui a saída... Aqui... Desculpa. Aqui a saída da PB148 pegando a PB160. Como eu disse, estão fazendo esse trecho aqui, o asfaltamento. Mas ainda não está pronto, está um pouquinho longe. Nós vamos ver. E vamos sair aqui da PB160, pegar aqui uma vicinal da zona rural e vamos trafegar mais uns 10 a 12 quilômetros até chegar no Hotel Fazenda Pai Mateus. Aqui você para, faz, contrata o passeio, tá bom? O guia. Só pode entrar com o guia e entra aqui mais um trecho de 4 quilômetros até o Lagedo, tá bom? É uma propriedade privada, como eu disse. Então, fica com a gente e vamos embora para o vídeo, que o vídeo está só começando. Se você caiu de paraquedas por aqui, aproveita e já se inscreve aí no nosso canal. Não deixa de dar aquele like, tá bom? Comenta aí se tiver alguma dúvida que a gente sempre está respondendo por lá. Se inscreve aí no canal. 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 Se inscreve aí no canal.